Olá rapaziada, estamos aqui na Praça Rô Soares em Belo Horizonte, como vocês podem receber a praça gigantesca, essa praça é da hora pra caralho, estamos gravando o vlog o dia de cruzeiro que é contra o clássico no final de semana, o jogo é domingo, agora é sexta-feira, vai dar umas 4 horas da tarde e a gente já tá fazendo as filmagens aqui, tá? Eu e o Bahia, ó o Bahia aí, diz ele que é fotógrafo, o que você tá vendo essas fotos aí? Mostra uma foto pra nós aí, vocês tem que ver a foto do Bahia, ele tá tirando foto da formiga andando, comendo a outra, as moscas voando, pombo passando, aí passa as mulheres no fundo, ele finge que tá tirando foto do pombo pra tirar foto da mulher, até o cachorro da velha que tava na praça aqui cagando, já tirou foto do cachorro cagando velho, mas é isso daí, a câmerazinha tá no tripé aqui, a gente tá aqui já tem umas duas horas, passamos pra almoçar um tropeirão lá no Mercado Central, quanto que tava a cerveja no Mercado Central? R$10,00, e o almoço? R$40,00, aí nós achamos um botiquinho ali que era R$10,00 com o hotel, R$12,00 do tropeiro e nós comemos lá mesmo. Tá doido, né, fi, R$40,00 quanto o prato de comida? Você tá aí me tirando aí. É um calor desgracento, gravamos o time-lapse desse cenário aqui em cima, nessas filmagens que tá rolando aqui, os bastidores que rola aí dos vlogs, entendeu? Então, vou tirar foto aí. Quer ver essa foto? Não, não, aperta o play, vamos ver a foto. Ah, o bairro tá aqui. Ah, meu Deus tirar foto aí. Ah, meu Deus tirar foto aí. Ah, do céu do caralho. Esse é aquele momento que a gente deixa a câmera e sai andando pra fingir que tem alguém filmando a gente. Na verdade, só deixou a câmera em cima da lixeira e a gente sai andando. A gente anda e volta e pega a câmera e sai andando. Legal, bem louco. É isso que acontece nos vlogs, pra que ele entende, é mais ou menos isso. Essa é a arma, olha, Bahia. Se alguém mexer com nós, galera, nós ficamos andando com isso aqui na rua, que dá no olho do cara. E essa aqui já enfia no olho, e essa aqui enfia no rabo mesmo. Esse tudo aqui, esse cinza aqui, ó. Uma dica pra você que nunca veio IBH, quando você vir, não toma cerveja aqui dentro, que aqui é muito caro. Toma aqui nas beiras do mercado. A cerveja é muito barata, é R$6,00. Lá dentro é R$10,00. Pronto isso, Bahia vai tirar uma foto, bosta. Nossa, foto Bahia é muito ruim. Ele quebrou a lente do celular dele, aí fica um flash frontal. Olha isso. Olha o gremista aí, olha o gremista. Copa do Brasil deu ruim, hein? Eles falaram que é proibido filmar aqui dentro, mas a gente vai filmar. Foda-se. Olha, pra quem nunca andou no Mercado Central, ó, estamos aí no Mercado Central. Domingo é 4 a 0 para o Cruzeiro, hein? Demorou. Demorou? R$6,50 a Brahma, R$5,50 a Skol e R$6,00 a Antártico. Ali dentro é R$10,00 a Brahma, a Skol, quer dizer. Vai tomar uma aqui ou vai tomar lá? Vai tomar lá. Você vai tomar lá? Nossa, a Brahma, ela tá R$6,50, a Skol R$5,50, a Antártica R$6,00, a Original R$9,50, a Boadweiser R$8,00, a Steli Serramalte R$10,00. Nossa, fica nos R$6,00, mano. Você é Cruzeiro? Você é Cruzeiro? Eu sou Curitiano. Ah, então vai Curitiba. Vai Curitiba. Vai Curitiba. É nóis, mano, mas pode ser aí, tamo junto. Pode ser uma Brahminha lá. Essa é a melhor parte de a gente trabalhar. A gente trabalha, filmes os negócios tudo e tem horário limpo pra você fazer o que você quiser. A gente vai parar e toma umas dias geladas. Calma. Ô, Flamengo, o que aconteceu na Copa do Brasil, Flamengo? Acontece, né? O que aconteceu lá, Flamengo? Acontece, acontece? Enquanto nós saímos de casa, não tinha uma nuvem no céu. Aí não dava pra gravar o time-lapse. Aí quando a gente tá indo embora, olha pra você ver. Nuvem pra caralho, tá de sacanagem. Esse centro fede pra caralho, viu, Zé? Às vezes eu acho que o Bahia tá peidando, mas não é novo. É igual o centro da Bahia? Na Bahia, esse time ali. Olha aí, na Bahia, esse cara aqui, a esquiva é da Bahia, ó. Olha aí, doido, manda um salve aí, Zé gravando os bastidores aí, velho. É nóis, mano, tamo junto. Salve a força, velho. Valeu. Aí. Ó, Bedrive, 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 Bedrive. Ó, Bedrive, 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 Bedrive. Ó, Bedrive, Bedrive, Bedrive. Quem vai roubar aqui nós? Nós é do crime também, tá ligado? Vem e olha pra nós quem achou que vai roubar nós. Eu acho que você quer roubar, tá ligado? Nós vamos pegar a imagem agora. Dá umas trancas aqui, ó. Câmbio da mão. Mostra aí o que a gente vai pegar ali. Na verdade, tinha que botar no tripé, mas... A preguiça é tão atrasada. A preguiça aí não é segura assim, entendeu? Ô, moço, tem faixa do Atlético campeão da primeira liga ou não tem? Não tem. Não tem, não? Eu tô vindo cruzeiro, por que não tem da Atlético nenhuma? Você sabe me informar? Não, não vendeu, não ganhou o quê? Ele ganhou, olha. O Atlético ganhou o quê? Não ganhou nada aí? Vai vender o quê? Só tem do Cruzeiro que você tá vendendo muito aí. O Cruzeiro é gente que não tem dinheiro pra comprar a faixa do Cruzeiro? Não, não, não. É pra zoar. Pra zoar, você é atleticano, né? Por isso que ela ficou puta. Mas valeu, obrigado. É só brincadeira mesmo, valeu. Estamos aqui na Avenida Fosso Pena. Agora tem outra barraquinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Só tem a faixa do Cruzeiro aqui, ó. Ô, moço, tem faixa de campeão da Atlético da primeira liga? Não tem? Por quê? E por que não foi campeão? Fala a verdade. É por que não foi campeão, não tenho. Não, mas é... Eu sempre faço. Você é atleticano também? Ganhou a primeira liga? Agora... É, ela é com o Zerese. Então agora você tá sofrendo, tá sofrendo. Mais uma barraquinha que não tem a faixa do Atlético campeão da primeira liga. Eu não tô entendendo o porquê. Porque eles falavam que ia ganhar do Londrina e não tô entendendo. Deixa eu ver, dá um cheirinho. Aí, Bahia, passa aí um cheirinho aqui, ó. Você vai ficar cheiroso. Cheiro de puta da Praça Sétima. Gostou? Cheiro de puta. Aí, ó. Aí, irmão, o que deve ter, ó, mano? Tem faixa do Atlético campeão da primeira liga, hein? É tudo atleticano que vende esses negócios atleticano, né? Aí, ó, lá. Eles tá fudendo pra caralho também. Não tem mais um aqui. Nós vamos apanhar. Três barracas que os caras é frango e não tem a porra da faixa de primeira liga. Você que nunca veio em Belo Horizonte, se você vir um dia, fica sabendo que aqui é a Praça da Rodoviária. E ali, fica o Iapoque. E aqui no cantinho, atrás daqueles prédios ali, o cara que é virjão, ele não vai atrás daquele lugar ali, ó. Tá vendo? Grava esse lugar aqui, galera. Não vão atrás daquele lugar lá. Perigoso. Muito perigoso. Ali, sete reais você almoça. Sete reais. Falou que sim. Vocês almoçam, sete quanto ali? P.F.? É verdade, é verdade. Ó, um viadinho filmando as coisas, né? Vigil do caralho! Agora o que eu mando é o Bahia. Olha o pombo, ô pombo. Vem pombo, vem pombo, vai pombo, vai pombo, vai pombo, vai pombo, vai pombo, vai pombo. Errou! Ô, Zé, você vai aparecer no meu vlog, Zé. Tô gravando aqui, Zé. Manda um salve aí. É bastidor, Zé. Salve, salve. Manda a chama Franca tomar no cu, que domingo é nóis. Tomar no cu, é seis a um, tá aí. Qual é, mano? Salpou? Você tá arrumando aí? Não sei, é louco, Zé. Lá tá de sarra. Tá lotado pra desgretas, Zé. Não vai dar. Vamos lá, vamos lá na frente ali. Dá pra um doze. Dá pra um doze. Dá pra um doze. Dá pra um doze. Vai, anelinha demais. Ficou preso lá, né, viado? Bora, velho. Corre, corre. Não acabou ainda não, filho. Ó, louco, bicho. Você é louco? E aí, mano? Beleza, velho? Ó, a gente chegou aqui na Estação Eldorado. Agora eu subi esse morrão desgraçado. Quem já anda aqui, tá ligado? Como é que é? Bom, esse foi só o vlog aí pra mostrar aí os bastidores. Foi mais, é... Só o corre mesmo, pra gente ter que sair e filmar as paradas. Bahia fortaleceu o corre. Segurança. Parece que você se sente drogado. O Sassá, Mbappé. Quem mais? O Retor Loucão. O Retor Loucão. E é isso daí. A gente vai finalizar esse vlog. Agora tem que andar mais um bocado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like aí. Que aí, sempre que eu tiver oportunidade de gravar os vlogs assim, a gente grava. Fala aí se você quer que continue esse quadro. Ou não. Os bastidores do vlog. Valeu. É nóis. E até domingo tem clássico. Fui.